Na Kabbalah, a sua essência é apenas estrutural, ela constitui uma espécie de mapa, ela constitui uma espécie de técnica que nos permite ver o próprio universo, que nos permite dimensionar a vida, mas em si ela não é boa e nem é má, tal como a magia. E uma pergunta instigante, dignos, que nos foi enviada através de nossa página no Instagram e sugerida como tema para o nosso canal aqui no YouTube é Existe a Kabbalah do Mal? E muito embora possamos de pronto lhes afirmar que sim, existe a Kabbalah do Mal, ou seja, uma Kabbalah que condensa, que trabalha, que direciona as forças draconianas das sombras, da malignidade ou das trevas, conforme se prefira dizer, é importante que você nos acompanhe do início até o final neste nosso vídeo, a fim de que possamos refletir sobre alguns conceitos fundamentais. Em primeiro lugar, sobre o que afinal de contas é Kabbalah, quais são os três tipos de Kabbalah em vigência popularmente aqui no Ocidente e como se dão essas forças entre sefira, sefirote, entre luz e sombras, entre os caminhos da árvore da vida e os túneos draconianos de sete, entre as forças dos anjos e as forças dos demônios, do ponto de vista da Kabbalah Hermética. Sejam, portanto, muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 326, tricentésimo, vigésimo, sexto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Claro, desde já, você que é um apoiador do nosso canal, curta agora este nosso vídeo, deixe aqui a sua palavra de apoio e se inscreva em nosso canal, ative o sino, todas estas providências que você já bem conhece. Vamos começar pela definição. Afinal de contas, o que é Kabbalah? Kabbalah, propriamente, vem do hebraico, em linhas gerais podemos dizer cabel. E cabel significa receber. Portanto, Kabbalah nada mais é do que o processo iniciático de retransmissão do conhecimento. Isto é Kabbalah. Entretanto, quando a gente fala em Kabbalah, nós não estamos falando de algo abrangente, de algo que abarca e que engloba todas as culturas, todas as civilizações existentes. Na verdade, a Kabbalah, tal como nós a entendemos, ela advém da civilização judaica, dos hebreus, da civilização que iniciou o que nós conhecemos popularmente aqui no Ocidente como sendo a Bíblia, através, principalmente, de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos reis de Israel. A Kabbalah que nós conhecemos tradicionalmente tem aí as suas raízes e, portanto, vai ter como matriz linguística fundamental o hebraico. Assim como as tradições de natureza afro-brasileira vão ter também as suas linguagens próprias, que é o Yorubá, é uma dessas línguas sagradas. Assim como os indígenas também vão ter as suas línguas matrizes sagradas. Se nós formos para o cristianismo e observarmos a Igreja Católica, o latim é a língua sagrada do reito católico. Ou seja, todas as vias iniciáticas mais tradicionais e antigas vão possuir também as suas bases linguísticas sagradas. E estas bases linguísticas sagradas também formam a filosofia, formam a plataforma principal através do qual aquele conteúdo se desenvolve. Neste sentido, existe a Kabbalah tradicional. É um primeiro tipo de Kabbalah, ou seja, a Kabbalah judaica. Então, para que você, de fato, possa ser iniciado na Kabbalah tradicional, é necessário, no mínimo, que você seja um judeu ou, quando não é um judeu, que você vá estudar junto de rabinos, que você vá aprender o hebraico, que você visite Israel, que você leia os livros originais da própria Kabbalah, não se atendo propriamente aos livros ocultistas, esotéricos, enfim, que falam acerca da Kabbalah. É importante que você vá à raiz. Este é um primeiro tipo de Kabbalah existente. Existe um outro tipo de Kabbalah também, que é a chamada Kabbalah hermética. É importante separarmos isto. E a Kabbalah hermética vai ter o seu nascimento, principalmente, entre o auge da Idade Média e o final da Idade Média, ali, mais propriamente, se distribuindo pelos diferentes países da Europa, após a Renascença. É uma mistura, é um amálgama entre o conhecimento alquímico, entre o conhecimento maçônico, entre a filosofia rosa cruciana, o gnosticismo, o neoplatonismo, que foi se conjugando aos preceitos fundamentais da tradição judaica e também kabbalística. Portanto, em grande parte, a magia que nós conhecemos advém também deste amálgama e desta mistura entre estas diferentes tradições. A Kabbalah hermética, ou a magia hermética, ou o hermetismo, vai ter na Kabbalah tradicional uma de suas bases, mas não vai se restringir, não vai se fechar e não vai se concluir nisto. Ela vai abraçar uma série de tradições e de gnosis, advindas também de outros núcleos culturais. E vai existir um terceiro tipo de Kabbalah, que são Kabbalahs conjunturais. O que a gente quer dizer com isso? São Kabbalahs de interpretações muito específicas deste misticismo existente. Por exemplo, é muito comum para quem frequenta ou já frequentou o terreiro de Umbanda, de Candomblé, deixa aqui nos comentários, se você já ouviu falar isso, as pessoas destas mesmas tradições dizerem assim, deixa eu fazer a Kabbalah do seu nome. Elas usam muito essa expressão, a Kabbalah. Deixa eu fazer a Kabbalah de fulano de tal, de tal situação. Mas ela não está se referindo à Kabbalah tradicional e também não está se referindo à Kabbalah hermética. É um conceito muito próprio. Existe o que nós chamamos hoje em dia de Kabbalah egípcia, mas uma Kabbalah egípcia que propriamente, embora esteja se popularizando, ela é muito restrita a determinado tipo de interpretação desse mesmo conhecimento e desta mesma visão. E aqui, finalmente, dignos, entramos na pergunta principal. Ou seja, existe ou não existe a Kabbalah do mal? Dizer ou usar essa expressão Kabbalah do mal é algo um tanto quanto difícil de esplanar, porque vai se entender o mal como uma força absoluta. E do ponto de vista hermético, esotérico e rosa cruciano, que é aqui a nossa visão, nós não falamos do ponto de vista da Kabbalah tradicional, deixamos isso para os rabinos e os estudiosos do hebraico e da Kabbalah tradicional, não falamos do ponto de vista de Kabbalah conjunturais, circunstanciais, de determinadas culturas, mas mais do ponto de vista rosa cruz. E, neste sentido, o mal não é uma força absoluta. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. E como o bem também não é uma força absoluta, tanto o mal quanto o bem são decorrências de particularidades da própria visão humana. Em si mesmo, estes elementos não existem. E do ponto de vista hermético, esta contínua dança, troca, peleja, alternância entre as forças de luz e de sombras, entre aquilo que é considerado o belo e o feio, entre as forças de caos e de ordem, entre aquilo que nós chamamos de bem e de mal, também faz parte da própria vida, constitui parte integrante das leis do universo e, portanto, também vai estar presente na árvore cabalística da vida, estará presente nas próprias sefirot e na própria cabala. E, neste sentido, é perfeitamente natural que compreendamos que sim, que se existe uma cabala que nos conecta com o divino, uma cabala que nos permite conexão com as forças angelicais e com o bem, que também vai existir uma cabala que trabalhe com as forças das sombras, que, no lugar de seguir pelos caminhos da árvore da vida, que percorra também o que nós chamamos de túneis de sete. E, ao longo da história, nós verificamos, na história do ocultismo, do esoterismo, do hermetismo ocidental, existiram, sim, grupos. Existiram ordens e indivíduos que trabalharam, que fizeram diagramas, que invocaram e que também foram organizando estas esferas ditas ou chamadas de esferas malignas, de esferas draconianas, de esferas sombrias. E estas esferas também, de um ponto de vista da cabala hermética, elas sintetizam este caminho invertido. Portanto, podemos dizer, pelo ponto de vista da cabala hermética, que todas as vezes que determinado grupo de indivíduos ou determinadas ordens, determinadas egrégoras, invocam as forças do mal, que elas podem estar trabalhando nesta ou naquela sefirá, que elas podem estar trabalhando neste ou naquele aspecto da árvore cabalística da vida, ainda que de maneira malévola, ainda que invocando forças sombrias. E isto não nos deve assustar, isto não nos deve abalar, porque, tal como ocorre com instrumentos, tal como ocorre com qualquer coisa na nossa vida, nós vamos ter forças para o bem e forças para o mal. É como uma faca, por exemplo. Você tanto pode utilizar uma faca para cozinhar os seus legumes de um melhor modo, como também pode utilizá-la para cometer crimes. Então, em si, não existe malignidade na cabala. A sua essência é apenas estrutural. Ela constitui uma espécie de mapa. Ela constitui uma espécie de técnica que nos permite ver o próprio universo, que nos permite dimensionar a vida, mas, em si, ela não é boa e nem é má, tal como a magia. Ela não vai declinar-se para este ou para aquele outro lado. Tudo vai depender do nosso ponto de vista. Tudo vai depender do modo como nós a trabalhamos. E, claro, de um ponto de vista Rosa Cruz, que é também a força e a Grégora aqui do nosso canal, a recomendação e a sugestão sempre é que você trabalhe com as forças da luz. Você se conecte com o divino, sem, entretanto, também esquecer absolutamente as suas próprias sombras. Porque, na medida em que você conhece as próprias sombras, na medida em que você conhece os próprios limites e os próprios daimons, as próprias imperfeições, você estará melhor preparado para enfrentá-los, para enfrentá-las e, portanto, para crescer significativa e verdadeiramente. Digníssimos irmãos e irmãs, se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Eu sou luz. Responderemos particularmente os senhores. Eu sou luz. E, claro, compartilhe também este vídeo com os seus amigos, nos seus grupos espiritualistas. Até o nosso próximo vídeo. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda.